O que? O que? O que? O que? O que? O que temos aqui, então? Ah, uma arma de soquinho, o Knuckle Duster. Beleza. Normalmente é aqui que fica o Moonhod no jogo normal, né? É ali que tá o Moonhod no jogo normal. Vou continuar, em questão dos familiares, vou continuar com o demoninho mesmo. Oh, carambola, viu? Mano, esse treco aqui, eu tenho que passar transformado aqui, é isso? Olha, tomei muito dano, cara. Nossa. Deu dano absurdo. Mas também é armadilha, né? Armadilha, né? Armadilha, normalmente, causa bastante dano. Mais dano que os inimigos. Ah, eu posso me transformar em... Em mato também. Mato. Ah, o que eu tô... O que eu tô dizendo, mano? Posso me transformar em nuvem também. Em névoa. Caraca, mano. Eu acho que essa... Eu acho que a névoa tá dando mais dano do que mostra ali, cara. Porque... Deu três tiques... E o cara morreu. Vem me peitar aqui, ó, seu otário. Então deixa eu quebrar a parede aqui, enquanto ele... Bom, acho que não compensa nem ficar matando, né? Porque eu vou entrar na passagem... E ele vai respawnar tudo ali. Então, né? Nem compensa. Mais... Mais um Cloak Knight. Um cavaleiro de capa. Olha, aqui tem um Life Max Up. Que não tinha da outra vez. Que não tinha no castelo normal, inclusive. Mas que normalmente tem. Bom, então Life Max Up. Nossa, dos dois lados, Life Max Up. Normalmente é... É dividido. Entre Life Max Up e Heart Max Up. Mas randomizado, né? Randomizado fica tudo muito mais divertido. Muito menos imprevisível. Belezinha. Agora eu vou ter que lidar com esses caras aqui. Não vai ter jeito. Novamente, né? Tem que fazer os tiques lá. Ah, caramba. Com essas medusas amarelas aqui vai ser um pouco chato, cara. Minha nossa. É, vai ser um... É, não vai ser tão simples fazer o tique não, hein? Ô, nossa. Véio do céu, mano. É, consegui mandar um Tetra Spirit ali. Já ajuda, já. Beleza. Finalmente. Bom, agora sim. Fazer o tique aqui. Fez o tique, beleza. Agora essa... Pô, caramba. Tentar me concentrar aqui. Mano, essas medusas são muito chatas. Ele fez o tique. Bom, então... Ainda tem que fazer o tique do outro lado aqui. Ô, caramba. Fiquei preso ali. Ah, caramba. Não tem jeito, não. Tem que usar a névoa. Minha nossa, cara. Como eu fiquei apanhando ali, hein, cara? Sem sentido nenhum isso. Apanhei igual um condenado. Ah, caraca. Já tinha feito a porcaria do tique. Não, não. Não cai, não. Ah, caiu. Bom. Já que eu caí, né? Fazer o tique nessa de baixo. Caraca, mano. Com o tanto de vezes que eu fui petrificado aqui... Com o tanto de vezes que eu fui petrificado... Não sei como nenhuma das vezes o Alucard não se transformou na forma demoníaca dele. Faz o tique. Beleza. Finalmente fez o tique. Eu acho que deve ter feito o tique antes e eu devo ter passado direto. Porque demorou muito. Ah, não. Não, 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 não. Droga. Pô, nossa. Quase que eu dei uma cabeçada no espinho ali. Uma coisa que eu acho um pouco... Aí, fez o tique. Nossa, cara. Do lado do espinho. Uma coisa que eu acho um pouco estranha... É que o Alucard, ele... Bom, então aqui tem um Uncurse, Life Max Up e mais um item de vender. Um Opal. Bom, como eu tava dizendo, então, o que eu acho estranho é que tem essas engrenagens gigantes aí. E o Alucard, ele não pula pra baixo, cara. Tipo, é uma coisa simples, mas ele não pula pra baixo. Sabe, normalmente em alguns jogos, né? Não é em todos os jogos, mas em alguns jogos. Quando você aperta pra baixo... Tipo, você tá numa plataforma. Aí você aperta pra baixo e o botão de pulo na plataforma. Em certa plataforma, o personagem pula pra parte de baixo. Coisa que não acontece nesse jogo aqui. Isso é normal, né? Eu acho que... Não lembro agora de cabeça, não me veio nenhum outro... Nenhum jogo da série Castelvânia. E é possível fazer isso. De você pular de uma plataforma pra parte de baixo. Normalmente aqui tem um item original do Alucard. Mas, infelizmente, eu só fico com o Toadstool. Só um cogumelinho aí. O mínimo... Um cogumelo que parece muito cogumelo do Mario. Ia ser legal se a gente comesse ele e o Alucard crescesse, mas... Tenho certeza que isso não acontece. Bom, vamos com calma aqui, porque nessa parte aqui tem pelo menos mais três itens. Essa aqui é uma Luminous, parece. Não, Sword of Hador. Um Turk e uma parada de comer. Duas paradas de comer e uma espada. A Sword of Hador tem o mesmo sprite da Luminous, por isso que eu achei que era. Bom, então essa aqui é a espada da casa de Hador. A herança da casa de Hador. Bom, então ela... Vou continuar com o Feast of Tulkas mesmo. Eu gostei muito dessa arma, cara. As pontes que quebram, dessa vez, não quebram mais. Então aqui tem um pentagrama. E um Heart Max Up, olha que belezinha. Compensou vir aqui. Mano, é tão desconcertante não ter o pulo duplo. Eu preciso usar super pulo para subir uns negócios muito ridículos. Mas enfim, acontece. Vamos continuar para cá, então. Indo para o Waterwall Reverso. Waterwall Reverso. Ei, chegamos. Dessa vez não tem neblina. Dessa vez está... Tempo normal. E é meio triste, né? Eu gosto quando está diferente. Mas, agora que está com o tempo normal, dá para ver bem a lua cheia ali no fundo. Olha só que lua cheia linda, cara. Nem parece que está piscando por causa do emulador. O que é que temos aqui? Um Heart Max Up. Beleza. Aqui, se eu não me engano, é o Teleport. Vou dar uma liberada nele aqui já. Teleport número 2 liberado. Mas eu vou continuar por aqui mesmo. Quero ir para a Biblioteca Reversa. Porque lá tem várias coisas. Iradas. Bom, vamos lá para a Biblioteca Reversa, então. Vindo para cá, né? Porque é uma área fechada. Não tem como ir para... Nenhum lugar a partir da Biblioteca Reversa. Então, aqui tem... O Fantasminha que no jogo normal dropa a Krissai Green. E aqui tem o... O Lion Man. A dádiva dos ninjas. Na verdade, é só leão, só. E segundo... Segundo um comentário aí. Agora eu não lembro quem foi. Foi mal aí. Mas falaram num comentário que é esse leão que dropa o Fistos of Tulkas. Eu não tenho ideia de como é o drop rate. Mas deve ser bem baixo. Aqui tem os Homem de Lata. Aqui é a Biblioteca do Mágico de Oz. Tem os Espantalhos. Tem os Homem de Lata. Tem os Leão. Eu ainda tenho que ir na Biblioteca normal para ficar erguendo o... O Mestre Livreiro. Para ver o que item que ele vai dropar. Então, aqui tem umas uvas. Opa, Fantasminha. O que será que esse Fantasminha vai dropar agora, hein? Agora que está randomizado. Não tenho ideia, hein? Não tenho ideia. Mais um save. Não vou salvar. Diferente do... Da Biblioteca normal. Aqui nessa parte não tem chefe. Então, posso ir tranquilo. Sem medo de morrer. Ô, louco. Aí, ó. O Lion Mandra com R$1. Mais um level up aí. Caraca, mano. Eu estou upando muito rápido. Que level que eu estou? Estou level 31 já, mano. Ô, louco. Cheguei em nível 31 que eu nem vi. Bom, aqui tem um Velvet Hat. Um chapéu de... Chapéu de seda, de lã. Alguma coisa assim. O chapéu de veludo. É. É chapéu de veludo. É a tradução correta. Bom, passagem secreta atrás dos livros. Uma bolota de queijo. Beleza. O Sirloan. É um tipo de queijo. Tenho certeza. A música também, né? Da... Dessa... Da Biblioteca Reversa também é muito boa, cara. É... Ele... Como eu posso dizer? Faz jus à boa música da Biblioteca normal. Aqui é uma música mais calma. É uma música mais... Mais suave, assim. Ela... Ela dá uma impressão mais calma. Enquanto a música da Biblioteca normal... É uma música que tem um ritmo mais agitado. Bom, aqui tem uma desvantagem do meu soquinho. É que eu não consigo alcançar... Alcançar o inimigo. Porque senão eu entro no range dele aí. Viu? Assim. Mas essa arma aqui tem um projétil, né? Então... Eu que sou burro mesmo, né? Eu posso soltar a bola de fogo e não estou soltando. E aqui mais uma arma de soquinho. Um Iron Fist agora. Que também... Que também é um soco inglês. Também é outro tipo de soco inglês. E olha, ele é mais forte do que o Fist of Tulkas. Mas ele solta a bola de fogo? Não, não solta a bola de fogo. Mas ele tem... Ele tem a técnica dos socos múltiplos. Mas não solta a bola de fogo. E o desenho dele, né? A aura dele é verde. Bom, eu vou continuar com o Fist of Tulkas mesmo. Porque o Fist of Tulkas solta a bola de fogo. E é simplesmente por causa disso. Se eu quisesse algo pra dar dano, eu equipava meu Shield Rod aí. E ficava combando com a Lucard Shield. Vamos ver o que tem aqui. Temos nessa salinha... Uma armadura. Bronze Quiras. Um Shortcake. Um Shortcake. E uma Lucky Potion. A Bronze Quiras, né? Pelo nome, já dá pra saber que não compensa, né? Eu já tenho armaduras mais fortes que ela. Várias, inclusive. Afinal, é uma armadura de bronze, né? Aquela ali. Beleza. Critei. Aqui não tem nada. Legal. Então, acho que é isso, né? Pra biblioteca é isso, então. Caraca, mano. Tô com problemas aqui. Beleza. Viva o foguinho da água benta aqui. Sabe o que seria interessante? Se o Alucard tivesse um conjunto de sub-armas diferente da do Richter. É meio estranho, né? O Alucard é um vampiro. E ele sai por aí usando água benta. Então, né? É algo que deixa a gente pensativo. Se bem que o Alucard não é um cara ruim, né? Então, talvez a água benta faz esse julgamento aí. Boomerangzinho. Eu não sei se foi o Leão que dropou. Ou se caiu da... Da lâmpada ali. Mas eu acho que o Leão que dropou, mano. É, o Boomerang cai... O Boomerang cai da... Cai da lanterna mesmo, cara. Que estranho. Mas é um Randomizer, né? Então... Parece que os corações também estão randomizados. Bom, beleza. Ah, vim pra cá primeiro. Dá pra cortar caminho aqui. Tem um chefe ali pra minha direita. Olha, uma Falkion. É uma espada... Uma espada Norman. Eu não sei qual que é a tradução disso, mas é uma espada curvada. Mais uma pra família de espada curvada. Uma TNT. E aqui vai ter um chefe. É a criatura, se eu não me engano. É um Frankenstein bem louco aqui. É. Tentei matar. É, já era. Até que durou bastante. Eu achei que ia morrer na primeira Saraivada de socos. E aqui, dropou Fire of Bath. Agora eu posso soltar a bolinha de fogo. Então, tá aí. Esse daí era mais um dos monstros que... Mais um dos chefes. Que ao invés de dropar um Life Max Up, ele dropa uma parte do... Do Drácula no jogo normal, né? Bom, vou vir aqui salvar. Porque agora eu tenho mais uma Relíquia. E agora eu solto bola de fogo com o Morceguinho. Mano, eu só quero o pulo duplo só, cara. Eu sei que eu tenho... Eu sei que eu tenho como acessar lugares altos. Mas, cara, pulo duplo... Eu tô me sentindo muito fora de... Muito desconfortável sem pulo duplo aqui. Bom, aqui tem um... Para-trompos. Eu acho que eu pronunciei errado. Completamente errado. Mas esse inimigo aí dropa um dos acessórios mais fortes do jogo. O Ring of Varda, se eu não me engano. Aqui tem uma poção de força. Inútil. Aqui o que que tem? Life Max Up. Agradeço. E saindo por aqui, a gente vai lá para a galeria das... Para a galeria das burquinhas. Marble Gallery Reversa. Então eu vou continuar por aqui. Olha, tá chovendo agora. Da hora. Tomar cuidado com esses esqueletos laser aqui. Porque, apesar de eles serem fraquinhos, né? Eles causam bastante dano. Com esse ataque laser deles aí. Aqui tem uma... Uma bola de ferro. Não tem como... Acessar a passagem secreta por aqui, se eu não me engano. Quer dizer, eu nunca tentei, né? Mas eu imagino que não. Eu acho que não tem como, não. E também eu não preciso fazer isso. Eu tenho uma forma de névoa já. Uma forma de névoa, você consegue entrar naquela sala sem muitos problemas. Aí, ó. Belezinha. E aqui tem... Essa é a Lucarte Sword? Ah, claro que não, né? É a Lucarte Sword. Agora tá... Agora eu tenho 7 a Lucarte completo, né? Eu tenho a Lucarte Sword. Eu sei que eu já tenho a Lucarte Shield. Eu tenho a Lucarte meio também, né? Eu peguei na biblioteca normal, se eu não me engano. Então eu tenho 7 a Lucarte completo. E quando você equipa todas as peças, né? Do 7 a Lucarte. As 3 peças. Você basicamente ganha um boost de sorte. Então é só pra isso que serve. Caraca, mano! Dropou uma Thunderbrand aqui, velho. Uma espada de trovão. Aí sim, hein? Thunderbrand. Uma espada de raios de Indra. Olha. Olha que doideira. Essa espada aqui é uma espada que eu não costumo usar muito também. Porque é uma daquelas espadas que você dropa de inimigo. Então, né? A única espada que eu tenho paciência pra ficar matando inimigo repetido, pra dropar, é a Crusite Green. Porque, nossa, mano. Aquela lá é muito boa, cara. E não é só porque ela é boa. Ela é gostosa de usar, mano. A Crusite Green é gostosa de usar pra caramba. Bom, deixa eu voltar pro Fist of Tulkas aqui. Apesar de eu gostar de espadas e gostar de raios, eu não vou equipar aquela espada. Vou continuar com o Fist of Tulkas aqui. Até porque aquela espada não solta bolas de fogo. Então, aí já perde ponto de estilo. E o ataque carregado nem é tão legal assim, né? O ataque carregado é meio ruim, né? Meio ruim. Podia ser algo melhor. Podia soltar uns raios pra frente. Ia ser mó da hora. Mas tudo bem, né? A gente entende. Tomar cuidado aqui, porque essa parte é cheia de armadilha. E essas armadilhas não estão de brincadeira. Elas causam muito dano. Mais um Akumarine, beleza? Mais um item de vender. Ainda bem que eu comprei um Libraricard. Porque aí eu vou conseguir voltar bem rápido pra biblioteca normal. Indo pra cá. Tomar cuidado pra não cair em nenhuma armadilha. Bom, pra falar que você não usa o Duel of Open... Ai, caramba, viu? Era disso que eu tava falando, mano. Muito dano. Aqui no Castelo Reverso você usa o Duel of Open também. Mais duas vezes. Caraca, mano! Dois mil dinheiro! E saindo de uma vela, cara. Se eu ficar saindo e entrando dessa sala, eu consigo juntar muito dinheiro. Mano do céu! O tema é que não tem nenhum item interessante lá no Mestre de Livreiro. Eu já comprei todos os itens legais que tinha lá. Tomar cuidado aqui com as armadilhas. A armadilha é meio... Mano do céu! Velho! De novo, mano! Cuidado, cara! Cuidado! Tomar cuidado com o esqueletinho laser aqui. Outra Thunderbrand. Só porque eu falei que eu não ia usar, que eu não achava tão legal. O jogo me dropou duas aqui. Agora pra onde eu vou? Não sei se eu continuo pro teto aqui. Tá, vamos continuar explorando essa parte aqui mesmo. Depois eu entro lá na parte subterrânea do castelo. E no castelo invertido é a parte superior. Ô, cara! Caraca, velho! Umas cinquenta vezes seguidas. Algum? Calma! É, vou virar nuvem aqui. Vou virar nuvem. Porque aqui é um pouco complicado a situação. Beleza! Tô chegando na... Na parte do relógio. Aqui vocês vão ter que me perdoar, né? Vão ter que me desculpar. Porque... Eu vou equipar o Moonhod aqui. Porque esses inimigos aí são os inimigos normais mais fortes do jogo. Esses guardiões dourados aí. E o jeito mais rápido de matar eles quando você tá fraco é usando o Moonhod. Você usa a magia do Moonhod e ela causa muito dano no guardião. Claro, ele pode bloquear a sua magia, né? Volta a magia. Ele pode bloquear a sua magia, mas... Mas dá muito dano nele. Olha como ele toma dano fácil, cara. E ele também dropa uma das armaduras mais fortes do jogo. No... No jogo normal, né? Aqui eu não sei o que ele vai dropar. Espero que é algo maneiro também. Mais um guardião. Esses guardiões, eles só ficam nessa área aqui. Caraca, tomei. Tomei, tomei. E vocês viram, né? Vocês viram minha vida descendo ali. Ok, já era mais um morto. Olha a minha vida, cara. Eu cheguei aqui com... Eu cheguei aqui com pouca vida já, na verdade, né? Porque eu fiquei tomando porrada das armadilhas. Vou tá descendo aqui nessa parte. Ah, mano. Tá cheio de frango aqui de novo, meu. Eu achei que agora que eu tenho o Cube of Zombie... Ah. As coisas iam ser melhores. Ia ter as sub-armas normais. Mas não. O Randomizer quer dificultar a minha vida. Bom, em algum momento aí eu peguei o sal. Eu nem vi onde eu peguei esse treco aqui. Mas tá aí, né? Peguei o sal. E tem mais inútil de todos. E aqui tem um Iron Shield. Se eu não me engano, ele tem uma magia bem forte com o Shield Rod. Se eu não me engano, né? Não tem... Agora... Se eu não me engano, é a magia que solta umas espadas giratórias bem sinistras. Vou aproveitar que tá aberta a abertura aqui. E já vou me esgueirar aqui pra dentro. E eu preciso de um relógio, cara. Preciso de um relógio porque senão eu não abro aquela passagem. Vamos torcer pra ter um relógio ali naquela... Aqui nessa parte aqui. Igual tem na... Igual tem no castelo normal. Bom, agora que eu já passei aquela parte, né? Vou tirar o Moonhod porque... Sim. Ficar só... Ele é legal, mas só por causa da magia. O ataque básico dele é meio ruim. Então não compensa. Normalmente é nessa vela aqui. É, não tem relógio mais. Quando eu conseguir um relógio, eu volto naquela parte ali porque... Minha nossa. Aqui tem um demonião gigante. Vou recuperar um pouco do meu HP aqui. Oh, filho da mãe. Ele dá muito dano, cara. Mano, para de jogar essa cara em cima de mim, velho. Familiar traíra. Já é fácil de usar o Soul Steel, né? E o familiar ainda faz essa tramôia comigo. Soul Steel! Eu acho que como esse inimigo é uma espada... Uma espada gigante, né? Ele toma pouco dano de arma de punho. Se eu não me engano, esses inimigos aí que usam... Esses inimigos espectrais, né? Se você usar uma espada, eles tomam muito mais dano. Já era. Com cuidado, porque esses inimigos aqui, eles também não estão de brincadeira. Eles causam dano real. Bom, aqui que eu posso matar os Ghost Dancer bem fácil. Lanche número... Lanche A. Eu já tinha pegado um desse? Talvez, né? Talvez. Mas eu lembro bastante de pegar a lanche B. O que é isso? Bloodstone. Bom, esse daqui é o que melhora a minha cura? Não me recordo. É. Ele melhora a habilidade de cura através do sangue. Então, se você estiver usando um Dark Metamorfose aí... Talvez dê certo. Nem lembro como é que uso Dark Metamorfose. Eu podia ficar aqui o dia todo, né? Mas eu acho que minha magia não vai durar. Olha, ele dá muito pouco dano. Tô louco. Deu como pensou. Quer dizer... Mais ou menos, né? Minha magia foi toda pro ralo. Bom, então, vindo por aqui, eu vou chegar no Coliseu. Eu devia ter sido inteligente, né? E aberto a passagem secreta do outro lado. Não a passagem secreta, né? A... A sala de TP. Eu acho que é isso que eu vou fazer, mano. Porque eu fui incompetente. Bom, aqui tem uns lobisomem e uns minotauros. Equipar o Airbane aqui ia ser uma boa ideia. Morre logo aí, cara. Minha nossa. Tô um pouco preocupado com a minha vida, mas eu vou voltar lá, sim, pra... Liberar a sala do teleporte. Teleporte. Aqui mais uns Ghost Dancer. Mas graças à minha bola de fogo esperto, eu consigo matar ele antes dele chegar perto. Já era, Ghost Dancer. Isso aqui chama... Bola de fogo de contenção. Você vai tacando umas bolinhas de fogo, porque se aparecer algum inimigo voando ali, voando na sua direção, pelo menos você deu uma bolada de fogo nele antes dele te acertar. É verdade, eu tenho que quebrar as velas, porque eu tô procurando um relógio. E eu tô achando que eu não vou achar um tão cedo, hein. Se duvidar, eu vou ter que voltar lá no castelo normal, só pra pegar um relógio. Porque lá no castelo normal eu sei onde tem um. Bom, então vindo aqui, temos a sala de TP. Acho que mudança de planos, né. Em vez de eu ir pro Coliseu, eu vou ir pro Orox Quarters. Explorar o que tem lá, né. E aí eu vou sair na parte de cima ali do... Vou sair ali na parte de cima. Aí eu exploro aquela parte. Ô caramba, eu não posso deixar esses vasos pra trás. E aí eu volto explorando o Coliseu por dentro. É, essa é a tática. Caramba. O card cai direto igual uma pedra, mano. Tá, então aqui tem um Iron Ball. Um set de Insum. E a High Boots, a Secret Boots. Essa aqui é a bota que deixa o Alucard mais alto. Aqui nessa parte aqui é um pouquinho complicado. Por causa que tem Spin em todo lado. Mas aí a gente faz Damage Boost. Ele dropou dinheiro. É, é um real só. Mas dropou dinheiro. É, eu vou ficar com a faca. Minha nossa, mano. Até a faca é melhor do que... Do que o sal, velho. Se alguém aí sabe a utilidade desse sal aí. Algum lugar que ele é muito bom. Me diga, cara. Porque, minha nossa. Pra mim é a sub-arma mais inútil do jogo. Não é legal. Tem um efeito ridículo. E, nossa, é muito ruim. Já era, caras humanos? Já era, caras humanos? Vou vir por cima mesmo. Enfrentar o chefe logo de cara. Nem lembro que chefe tem nessa parte. O que tem nessa parte? É um chefe gigante? Não lembro. Então é melhor salvar antes, né, mano? Tenho 150 de HP. Ah, melhor salvar antes nada. Vamos brincar com o perigo. Pode ser que eu brinque com o perigo. Pode ser que eu brinque com o perigo e volte lá atrás. Aqui tem uma capa do Joseph. Se eu não me engano, essa daqui também tinha pra vender no Mestre Livreiro, cara. Pra que eu vou comprar a arma do Mestre Livreiro se eu posso pegar de graça no castelo? É aqui? Ah, aqui é a múmia. Verdade. Aqui é o Akimodan. Usa o Soul Steel, cara. Soul Steel. Soul Steel. Não sai o Soul Steel. Soul Steel não sai, velho. Peraí. Não sai, velho. Tá bom. Deixa pra lá o seu Steel. Eu tô tentando fazer no direcional aqui o seu Steel. É pra frente que termina, não é? Ou é pra trás? Ah, meu Deus do céu, velho. Deixa eu olhar aqui mais o Spell. Putz grila. É, é pra frente que termina, é. Mas não tá saindo. Eu que sou burro mesmo. O cara tá soltando os fedor dele ali. Eu vou ficar abaixado no soco nele. Caraca, mano. Ele me pegou. Tá dando muito dano, velho. Muito dano. Só não. Ah, mano. Tive que usar o analógico. Não teve jeito. Tá um pouco difícil aqui porque eu tô usando soquinho. Essa vai ser minha desculpa pro resto do jogo. Tá difícil porque eu tô usando soquinho. Mas beleza. Chef derrotado. Não tava saindo o seu Steel no direcional? Olha, é assim. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Ah, não. Não tá saindo. Ah, agora saiu, né? Agora saiu. Bom, esse daqui dropou uma relíquia do Drácula. Uma parte do Drácula. Pô, mano. Tava esperando mais de você, hein, Randomizer. Tava esperando mais, hein? Eu não sei se normalmente esse cara dropa esse item mesmo. Mas dessa vez dropou. Então agora só falta uma relíquia do Drácula pra poder enfrentar ele na forma final dele, verdadeira, real, oficial. Art Max Up. Vamos embora, vamos embora. Nada mais a se fazer daqui. Beleza. Salvar o jogo aqui. Nossa, cara. Tava com... Minha vida tava bem baixa, hein? Tenho 403 de vida. E só tinha 150. Então salvei aqui. Eu acho que... Que é isso, né? Não tem... Ah, tem essa sala aqui. Verdade. Quase deixei essa sala pra trás. Vamos lá. Em busca de um relógio. Tem que quebrar todas as velas, né? Porque... Mojo meio. Caraca, esse daqui é outro item que eu acho que eu nunca nem equipei, cara. Aumenta o poder mágico. Ah, parece interessante, cara. Só que ele diminui meu ataque. Ele diminui meu... Ele... Meu ataque é 83, ele diminui pra 61. Mas ele aumenta o poder mágico, né? Então... Se você é um cara versado nas magias aí, acho que compensa. Até porque ele não mexe muito na defesa. Inclusive, ele até dá um ponto de defesa a mais do que a túnica do Drácula que eu tô usando. Então vamos... Caraca, mano. A magia não sai, véi. Aí, saiu. Mano, eu sou muito ruim pra fazer magia, cara. Para com isso. Nem pede pra mim fazer aquele... Aquele Wing Smash contínuo, porque aquilo lá eu não consigo fazer nem a pau. Já me falaram como que faz, mas eu não sei, mano. Eu não sei como faz. Ah, caramba. Sai, sai suas pragas. Esse inimigo aqui é um pouco tenso. Você tem que destruir a parte de cima dele primeiro. Porque senão ele se divide, ó. Se você atacar a parte de baixo primeiro, ele se divide e fica dois inimigos pra você enfrentar. Tá, como eu abri essa passagem secreta, não tenho ideia. Olha, o Card quebrou usando o poder mental. Aqui tem uma Potion. Nossa, cara. Não valeu a pena essa passagem, não. Bom, valeu a pena só pelo conhecimento, né? Agora eu sei que ele não tem nada. Opa, para de lagar, jogo. Chega nessa parte aqui, ele já fica com uma frescura de querer lagar. Para com isso. Ixi, aqui tem esses inimigos, mano. Verdade. Esses Sniper of Goth aí. E tem também esses Imp aí. O primo do meu familiar. Se esses inimigos são primos do meu familiar, quer dizer que eles são meus primos também? Acho que não, né, mano? Não faz nenhum sentido isso que eu falei. Nossa, aí que eu vou virar uma nuvem venenosa aqui. Olha, ele dropou um Breast Knuckles aqui. É o Blue Knuckles. Nem é o mesmo, cara. É outro. Só o Sprite que é igual, só. Chega. Aqui, ó. É outro, mano. Esse daqui é especial para ganchos. Não, vira névoa aqui, mano. Esses inimigos aqui, eles são muito pequenos para você acertar. É muito chato de enfrentar eles. Se você tem uma arma meio lenta, você se ferra enfrentando eles. Beleza. Nada mais a se fazer por aqui. E aqui tem o Corredor dos Espinhos, né? Não pode faltar. Equipar aqui a Spike Breaker rapidaço. Porque sim, novamente. Está cheio de espinho aqui. Dessa vez não está lagando, cara. É um mistério. É um mistério da humanidade. Por que que às vezes dá lag e às vezes não? Bom, aqui tem uma Massamune. Essa aqui é a espada de sangue? Acho que não, né? É a espada Massamune lendária. Acho que não. É, a Massamune é bem boa, cara. Olha isso. E ela tem esse ataque especial dela aqui. É uma espada bem boa essa daqui. Acho que eu vou ficar com ela equipada um pouquinho. Vocês não vão ficar bravos comigo, não, né? Tipo, ela não solta bola de fogo, né? Mas olha o efeito dela do ataque. Isso daí faz valer a pena. Então, tem que saber quais são as prioridades, né, mano? E a minha única prioridade é que seja legal. E isso aqui é bem irado. Bom, deixa eu tirar a Spike Breaker agora. Colocar de volta a minha Drácula Tunic aqui. O problema é que minha defesa está lá embaixo, né, mano? Olha lá. Defesa 6. Então, né, bem show. Vou tomar vários danos aqui. Mas é como dizem, né? Se você matar o seu inimigo primeiro, você não precisa se defender. Bom, aqui tem uma TNT. Aqui tem mais uva. E aqui tem uma Great Sword. Que é uma espada de duas mãos. É a espada de duas mãos de Albeck. Não tenho ideia de quem seja esse Albeck aí. Olha só como essa arma lida bem com esses inimigos. Aqui tem essa Pantera Negra aqui. E, mano, se tem um bicho que dá XP e é fácil de matar, é essa Pantera Negra. É muito fácil de matar e dá muita XP. O problema é que é um pouco difícil, né? Porque ela vira essa Gosma aí toda vez que você ataca. Então é um pouquinho chato de acertar ela. O jeito mais fácil é usando água benta. Usando água benta você consegue bater nela bem fácil. Ou você pode bater de costas, né? Também funciona. Nossa, mano, essa espada é muito da hora. Pena que minha defesa fica fortemente prejudicada, hein? Aqui tem mais um lanche B. Tô cheio desses também. Depois que eu terminar o jogo aqui, eu vou abrir uma lanchonete e sair vendendo esses lanches. Porque é muitos, cara. São muitos. Tentei bater de costas, não deu. Mas vocês viram o dano que eu tomei? Eu tomei 30 e poucos de dano. Normalmente esse bicho é daqueles que dá 1 de dano. Olha, eu tomei 78 agora. Parar de graça aqui. Parar de graça. Agora eu vou enfrentar um chefe. Vou torcer pra não morrer em dois ataques. Ixi, mano, agora... Eu confesso que eu tô com medo. Depois que eu vi eu tomando uma porrada daquela, eu fiquei com medo. Nossa, mano, 25 de vida, hein? É sério isso? Esse aqui com o peru 30. Normalmente eu tenho 36 de defesa. Porém, ela diminui pra 6. Então é uma perca de 30 de defesa. Bom, mas eu vou tentar. Vou tentar aqui rapidão. Se eu tomar um ataque e morrer, eu só vou sentar e chorar só. Beleza. Não tomei um ataque e morri. Então eu tô feliz. Olha, Lipstone. Finalmente um pulo duplo. Olha que bonitinho, mano. Eu consigo dar pulo duplo. Então, beleza. Com o pulo duplo agora fica tudo muito mais fácil. Aqui temos um Heart Max Up. Mais um. Mais um Life Max Up. Agradeço muito. Mano, eu vou continuar usando essa espada aqui. Essa Massa Moon só pelo... Pelo perigo, né? Porque se eu tomar um ataque, eu perco muita vida. Mas em troca, eu dou bastante dano também. Mais um save. Dá uma salvada. E acho que vamos ficando por aqui, né? Vamos ficando por aqui. Exploramos bastante. Conseguimos muitos itens. Então é isso. Tô ficando por aqui. Comente se quiser. Avalie se possível. Se você assistiu até o final, meu muito obrigado. E a gente se vê na próxima. E aí E aí Obrigado.